Ostra 100% Rio das Ostras, nós estamos aqui com Fábio Câmara, empresário local e pré-candidato a vereador de Rio das Ostras. Tudo bom, Fábio? Oi, Serena, tudo bem? Muito boa tarde. Então, Fábio, conta um pouquinho pra gente da sua história. Eu sou de Rio das Ostras, eu só não nasci em Rio das Ostras porque quando eu nasci não tinha hospital aqui na cidade. Então, a gente ia pra Macaé pra nascer e voltava. Isso foi lá em 1980. E a gente é de uma família muito tradicional aqui na cidade, muito antiga, uma das famílias pioneiras de Rio das Ostras, fundadoras de Rio das Ostras. Existem documentos que mostram que nossa família chegou aqui em 1870. Então, a gente é muito enraizado na cidade, né? Tem muita história na cidade. Eu acho isso muito legal porque me dá, me cria um sentimento de pertencimento com a cidade muito, muito forte. E a gente tem aqui, meu pai construiu o hotel, a gente tem, a gente é proprietário, sócio-proprietário do Ostrão Hotel, hotel que tem aqui no centro. A gente tem um restaurante em Costa Azul também. Eu fui morar nos Estados Unidos com 18 anos. Eu fiquei 10 anos lá nos Estados Unidos, onde eu me formei em ciências biológicas. Lá nos Estados Unidos eu trabalhei em restaurante, como garçom, entreguei pizza, entreguei jornal. Eu vivi aquela vida mesmo do imigrante, né? Indo pros Estados Unidos. Mas assim que meu pai faleceu, né? Eu tive alguns problemas, tive que voltar pro Brasil. Tive a oportunidade, né? O privilégio de ser presidente da Associação de Pousadas e Hotéis de Rio das Ostrãs, a Foro, né? Que era uma associação que estava começando a querer fechar, as pessoas não estavam tão estimuladas. Eu entrei, a gente deu um gás novo na associação. E hoje a Associação de Pousadas é muito atuante, né? Eu me sinto orgulhoso de ter feito parte desse renascer da associação. A gente criou também um clube de empreendedores, onde a gente promove palestras e encontros para os empreendedores locais, né? Os pequenos empreendedores locais. E a gente promove palestras, gerenciamento de processos, de sistema, relacionamento com cliente, vendas. Então, tem vários tópicos que a gente promove nessas palestras. Infelizmente, né? Com a pandemia, a gente teve que parar esses encontros, mas a gente pretende continuar isso também num futuro próximo, se Deus quiser. Então, Fábio, quais são suas prioridades? Ok, Serena. Obrigado pela pergunta. Eu sou muito envolvido no universo empreendedor, né? Então, certamente, o empreendedorismo vai ser uma das minhas grandes bandeiras de mandato. Mas eu não digo, quando eu falo empreendedorismo, eu não estou falando de grandes corporações, né? Eu estou falando do pequeno empreendedor, né? Do pipoqueiro, do dono de restaurante, da dona de loja, do ambulante, né? São pessoas que precisam da ajuda do poder público, né? Então, eu tenho muitas propostas e eu vou ter oportunidade de apresentar essas propostas relacionadas ao universo do empreendedorismo. Logicamente que, com isso, me traz também a necessidade de lutar muito pelo turismo da nossa cidade, porque a gente vive numa cidade turística, a gente tem um potencial turístico imenso. Eu já fui coordenador de turismo na Prefeitura Municipal, então é um assunto que eu entendo bem, eu estudo, eu busco muito e eu estou inserido nisso a minha vida inteira, né? Então, a gente precisa investir em um turismo de qualidade, em um turismo sustentável em Rio das Rui. Isso vai ser uma grande prioridade minha também. Com o turismo vem a arte e a cultura, né? Porque eventos, música, a gente precisa transformar, dar um jeito, né? Com um planejamento de longo prazo, com um planejamento estratégico para poder transformar a nossa cidade em uma cidade artística e cultural com alto poder de atração turística, né? Porque o dinheiro, os recursos que vêm do turismo, ele pode ser usado para a população inteira, inclusive os mais carentes, né? Que são os que mais precisam. Então, a gente precisa usar o turismo ao benefício da nossa população inteira. E, além disso, eu pretendo também, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, então eu sou muito ligado à tecnologia e inovação, né? Que tem a ver com empreendedorismo também. Então, eu queria trazer ao conhecimento dos riostrenses, de todos os riostrenses, o conceito de cidades inteligentes, né? Que é quando a gente usa a tecnologia e inovação dentro do poder público. A gente une a cidade, a gente integra as secretarias, né? Para não ficar... O problema da saúde é só para a Secretaria de Saúde. O problema da educação é só para a Secretaria de Educação. Não! O problema da educação é o problema da cidade inteira. Então, o conceito de cidades inteligentes, além de trazer a tecnologia e a inovação para o poder público, ele também integra a prefeitura, o poder público, o poder legislativo, o terceiro setor, né? As associações e as fundações da cidade, para a gente atacar o problema, né? Inteiro, como um todo. E, além disso, a educação é o que move o mundo, né? É o que conecta tudo. É o que faz isso tudo ser possível. Eu pretendo muito ser um grande defensor da educação aqui no nosso município. Valorização do profissional da educação, de qualificação do profissional de educação, de aumento de frequência escolar, né? Aumento e permanência do aluno na escola. É importante também a gente incluir os pais do aluno dentro da vida escolar do aluno. Conversamos com o Fábio Câmara, que é empresário local e pré-candidato à vereadora aqui de Rio das Ostras. Muito obrigada, Fábio. TV Ostras, 100% Rio das Ostras. Se liga na gente. TV Ostras, 100% Rio das Ostras.